Será que a gente vai voltar a ver chuva só lá para o final do ano? Bom dia! Bom dia, Marcelo. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Por enquanto, não, Marcelo. Ainda bem, né? Porque realmente o período seco, nós estamos aí praticamente há nove dias sem chuvas, desde a semana passada. Nós estamos com um bloqueio atmosférico, um sistema de alta pressão, bloqueando a formação de áreas de instabilidade. Mas, por enquanto, ainda nós teremos aí chuvas poucas, né? O abril já é nossa reta final do período chuvoso, mas ainda não chegamos no nosso período seco. Mas é só praticamente uma amostra grátis aí do que vai nos esperar mesmo quando as chuvas cessarem definitivamente. E já tem alguma previsão aí para a chuva voltar então, essa semana, será? Sim. Esse bloqueio atmosférico, ele vai começar a perder intensidade a partir de quinta para sexta e pegando o final de semana. Então, nós já temos a formação de áreas de instabilidade que vão se concentrar na parte centro-norte do estado de Goiás. Então, assim, mas não estamos esperando grandes volumes, mas algumas chuvas, pancadas de chuvas isoladas, né? Que, pelo menos, vai amenizar um pouco o calor. Porque no norte e na região oeste do estado, nós estamos chegando a 37 graus. Ontem, Goiânia aqui chegou a quase 34 graus de temperatura máxima. Nossa, gente, é duro, hein? André, eu estava até conversando ontem com uma pessoa passando ali numa rodovia. A pessoa falou assim, eu acho que esse ano vai ser mais seco do que ano passado, porque os rios estão mais baixos, pelo que a gente observa nas estradas. Você confirma isso? Você acha que vai ser pior a situação de estiagem esse ano aqui em Goiás? Mariana, nós desenvolvemos, temos um produto que chama monitor de secas, né? Apesar de o nome ser um pouco forte, né? Monitor de secas, mas nós estamos monitorando uma seca que a gente fala relativa. É uma seca invisível que vem ao longo do tempo com essa deficiência pluviométrica, ela vai se instalando, sabe? Um problema que vai ficando mais crônico ao longo dos anos. Então, por exemplo, nos últimos cinco anos nós temos uma deficiência pluviométrica só aqui em Goiânia de quase mil milímetros de chuva. Então, está faltando chuva realmente nos últimos anos, chove, chove de maneira irregular e quando chove, chove demais. Aqueles chuvões, né? Que acabam destruindo tudo e não colaboram para a recarga dos lençóis freáticos. Então, nós estamos vendo nos rios realmente uma baixa, já que parou de chover, a temperatura subiu e a umidade desceu. Além da umidade baixa e temperaturas mais altas, como é que está a situação dos reservatórios para esse ano, André? Esse período chuvoso aí foi o suficiente para reabastecer ou a gente corre o risco também de faltar água durante o período da seca? Infelizmente, Marcelo, choveu e infelizmente não choveu no lugar certo, né? Então, aqueles reservatórios para geração hidrelétrica, eles não se recuperaram como deveriam se recuperar. Nós estamos aí numa faixa de 36% em Serra da Mesa e alguns outros da região sul, teve uma melhora, mas não estão assim no nível, vamos colocar, de excelência. Então, realmente, esse período nosso de estiagem promete muitas coisas aí. Obrigado. Obrigado.